Após um empate contra o Figueirense fora de casa, o Timão já voltou a treinar na tarde dessa sexta-feira aqui no CT Joaquim Graal. Após uma atividade na academia, o lateral Fagner atendeu jornalistas e falou um pouquinho sobre o desempenho da equipe durante a partida. A gente fica chateado pela maneira que a gente conseguiu controlar o jogo. Não tivemos muitos sustos, conseguimos controlar muito bem o adversário. Às vezes que nós chegamos à frente, chegamos bem, chegamos com perigo. A gente fica chateado pela maneira que foi, no minuto que foi. Isso deixa a gente bem chateado, mas ao mesmo tempo a gente fica feliz pela maneira que a equipe se comportou. Outra polêmica por aqui foi o atraso do salário dos jogadores esse mês. O lateral aproveitou a oportunidade e falou como isso afeta o desempenho dos jogadores dentro de campo. Não é fácil, a gente sabe que há muito tempo isso não acontecia aqui, foi um fato que aconteceu. A gente vai tentar deixar isso de lado para que a diretoria resolva o quanto antes e procurar fazer o nosso trabalho dentro de campo. Eu acho que o nosso papel é fazer e desempenhar um bom futebol dentro de campo para que as vitórias aconteçam. Então a gente procura e vamos tentar deixar essa parte do lado de fora para que ela se resolva o quanto antes. Nos gramados a novidade foi novamente a ausência do meia Guilherme com desconforto muscular. Já o lateral Wendel se recuperou de uma inflamação no tendão e deve atuar normalmente na próxima segunda contra o Internacional. Com o clima de decisão podendo influenciar diretamente no rebaixamento da equipe, o sentimento por aqui ainda está tranquilo em relação à partida. Temos uma real condição de entrar no G6, brigar pela Libertadores. Nós estamos brigando, a situação do adversário é mais delicada, mas é eles que têm que resolver. A gente aqui vai ter que procurar fazer o nosso futebol, procurar fazer o nosso dever de casa. Independente do adversário, a gente vai ter que buscar a vitória. Com relação à rivalidade, a gente deixa para extra campo, torcedor e assim por diante. Mas nós, atletas, a gente tem que estar muito consciente de não entrar, tanto em provocação quanto em pilha, para que a gente consiga terminar o jogo com os 11, conseguir fazer um grande jogo e os três pontos que vão ser importantes para o final do campeonato. O Timão volta a treinar na manhã deste sábado, visando a partida contra o Internacional, que acontece na próxima segunda-feira, dentro da Arena Itaquero.